E finalizando, minha família não concorda nessa reunião com o início dos cuidados produtivos, se insurge a ameaça e a justiça para buscar uma liminar, para impedir que eu saia da UTI e ameaça procurar a mídia. Nesse momento, a Prevent recua e cancela o início do tratamento paliativo. Ou seja, eu em poucos dias estaria vindo a óbito e hoje eu estou aqui. Eu vim de São Paulo para Brasília sozinho, sem nenhum acompanhante. A sua família também contratou um médico particular. Perfeito. Muito obrigado, senador Alencar. Minha família, desconfiando da estrutura da Preventicênio, contratou um médico particular para fazer a fiscalização dos procedimentos internos. Porque mesmo com eu estando na UTI e não tendo iniciado os cuidados produtivos, eu não ter ido ao leito híbrido, a minha família não confiava mais na estrutura. E esse médico foi o verdadeiro fiscal dos procedimentos. Acho que eu estou vivo também por causa dele.